E aí, pessoal, estamos no Jardim Japonês, 690 pesos, de 10 a 6.000. É um projeto da comunidade japonesa aqui em Buenos Aires. Vamos conhecer aí. Na entrada já impressiona, hein? É o mapa do Jardim Japonês. Vamos fazer o percurso aí para conhecer essa belezinha. Olha que legal. As pessoas fazem bilhetinhos aqui. Deve ser um mural de desejos, né? Várias oficinas aqui de origami. Cada mesa dessa tem um conjunto de origamis. Olha, para ser aprendido. E aí, finalizando, tu bota no caixinho. Ali um vídeo com instruções. Aqui origamis elaborados. Olha aquele. Só que interessante. Essas árvores aqui que estão com as placas, inclusive esse pé de kaki aqui, foram sobreviventes do bombardeio a Hiroshima. E foram transplantadas para cá. São testemunhas da história. São uma das famosas cerejeiras japonesas. Aquelas que ficam todas rosadas em determinado período do ano. São símbolos do Japão. E aí, finalizando, eu não vou fazer a história. 氏 e aí, já foi. E aí, finalizando, eu vou fazer a história. Legenda Adriana Zanotto